Eu tenho encontrado com alguns colegas que eu já tinha conhecido em algumas competições. Partilhamos ideias de como foi o seu treino durante esse ano todo. A energia está sendo boa porque tu vais vendo os outros atletas dos outros países, sabendo que estão cá, é aquela energia tão intensa, e está sempre a cumprimentar e partilhar sempre as ideias. Está orgulhoso do trabalho que fez até hoje? Sempre, tenho que estar orgulhoso porque se não estiver orgulhoso de mim, não há quem vai ter orgulho de mim porque valeu a pena sacrificar para que está. Há dias em que há vontade de desistir? Muito. Às vezes eu saio do trabalho cansado e falo, estou para treinar, mas fazer o quê? Mas no caminho eu volto para o estado e falo, não, relaxar e treinar e continuar, andar e continuar ao treino. E está aqui? Estou aqui. Às vezes a vida tendência, é um momento feliz, é este. Estou aqui.